É uma tentação, uma roupinha mais linda que a outra, mas na hora de escolher as roupas para o seu bebê, não basta ir só no amor à primeira vista. Quando se pensa em roupas para bebês, vários detalhes tem que ser levado em consideração antes de você sair de casa para ir direto às compras, gente. O tecido é um dos detalhes fundamentais que você tem que pensar. E claro que hoje a gente vai falar sobre a moda para esses pititicos aqui. A tecnologia invadiu o mundo dos bebês e principalmente nesta época, as roupas antivirais se tornaram peças indispensáveis no enxoval. Tem um algodão agora com a tecnologia antiviral, a gente está passando por esse momento aí de coronavírus. Então, o tecido já foi feito para eliminar 99% das bactérias, inclusive o coronavírus, né? Olha, então a mamãe já compra a roupa para o bebê, já com essa praticidade, vamos dizer assim, de não se preocupar com nenhum vírus, com nenhuma bactéria. Isso mesmo. Essa marca aqui conseguiu trazer essa tecnologia, né? Se inovando agora nesse mercado de pandemia. Indispensáveis também são as chamadas saídas de maternidade. As mamães não abrem mão de dar um toque especial na hora de levar o bebê para casa. A saída de maternidade, além dela envolver aquele momento especial, que é quando está levando o bebê para casa, né? Ela também tem as superstições de cores, né? As mamães têm a superstição das cores, o vermelho sempre trazendo boas energias para o bebê, o branquinho para trazer pais. Tem essa novidade aí em tecido tecnológico também. Ou seja, a mamãe que já deu à luz agora nessa época de pandemia também já sai com o bebê com tecido tecnológico, com tecido antivírus, para sair bem protegido, né? Isso mesmo, já protegido contra os vírus. E o linho é ainda o mais pedido pelas mamães quando se fala de saída de maternidade. De 70% a 80% das mamães que a gente atende preferem o linho para esse momento. Para quem adora comemorar os mesversários, os bores personalizados são uma ótima opção. Eles podem ser usados até para uma homenagem. Quem é o pai que não quer ver o seu filho de super-herói? Superman, Batman, Thor? Ou quem é a mãe que não quer ver a sua filha de Branca de Neve, Minnie ou até mesmo a Mulher Maravilha? Também existem aquelas datas especiais, como a minha primeira Páscoa. E os avós não ficaram de fora. Eu amo meu vovô, eu amo a minha vovó. Também tem para padrinhos, titio, titias. Muitas possibilidades de você deixar o seu bebê lindo, confortável e homenageando aquela pessoa, aquele personagem que você tanto gosta. Mas quando o assunto é moda bebê, o que prevalece mesmo é o conforto. As mamães não abrem mão disso. Pelo fato de quase não estarmos saindo de casa, as mamães estão procurando mais peças mais confortáveis. No algodão egípcio, no algodão pima, ele é considerado o algodão mais confortável do mundo. Ele tem um toque bem delicado. Pelo fato da pele do bebê ser bem fininha, ele não agride de forma alguma a pele do bebê. Temos também os pijaminhas no tecido soft, que acaba que não usa só como pijama, né? Usa no dia a dia também, porque ele é muito lindo e bem gostosinho também. Outra opção são as sapatilhas de neoprene. Elas são bem maleáveis. O tecido dela, ele se adapta à temperatura do corpo, ou seja, pode ser usado tanto no verão quanto no inverno. E ela serve também para os bebês de colo, na média de seis meses, e para o bebezinho que está começando a ficar em pézinho, né? Porque ela tem um solado antiderrapante. Além do mais, ela tem várias cores, várias estampas, então dá para a mamãe fazer um look bem despojado, bem coloridinho, e dá para brincar bastante. Legenda Adriana Zanotto